A medida provisória 998 de 2020 prevê medidas que desoneram em boa medida as tarifas de consumidores de energia elétrica de todo o Brasil e mantém a preocupação com a não oneração de tarifas de consumidores localizados na região norte atendidos por distribuidoras que eram da Eletrobras e que foram privatizadas. Retira da Eletrobras a competência de administração de bens e instalações usados na prestação do serviço de energia elétrica e que foram encampados e desapropriados com recursos da RGR considerando que essa atividade não deve caber a uma sociedade de economia mista ainda que atue no mesmo setor. Permite a repactuação do modelo de contratação e do preço da energia elétrica a ser gerada pela UNT Angra 3 torna mais isonômica a alocação dos custos associados à contratação de empreendimentos que garantam a confiabilidade do sistema elétrico disciplina o desligamento de consumidores da CCE reorganiza em termos societários as estatais do setor nuclear, Nuclep e INB. As medidas da medida provisória 998 de 2020 são de suma importância para tornar o setor elétrico mais moderno, justo e eficiente.